Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, aqui nesse vídeo nós vamos falar de vagas novas, né? Vagas aí, a maioria dessas vagas, as entrevistas serão amanhã, com contratação imediata. Então, eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, para que você faça corretamente a sua inscrição, tá bom? Primeiro eu peço aí que você deixe aí, por gentileza, o seu like. Deixe aí o seu like no nosso vídeo, né? E vamos lá, preste atenção que eu não estou olhando aqui para você, porque eu estou olhando aqui para a tela que a quantidade de vagas é grande. Vamos lá, pessoal. Olha, balconista de frios e laticínios, uma grande rede de supermercados, vagas para Nova Iguaçu, tá? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função, olha aí, ó. Lembramos que são encaminhados os candidatos que estão dentro do perfil, que é o que eu estou falando, e dê na quantidade de vagas, né? Sempre assim. Olha, é vaga para telemarketing, tem receptivo e tem ativo, para a zona norte do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência formal. Bom, auxiliar de cozinha para um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, fica dentro do Recreio Shopping. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência formal. Oportunidade para promotor de vendas. Promotor de vendas nós temos vagas para Campo Grande, zona oeste do Rio, Bangu, zona oeste do Rio, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e São João de Meriti, Baixada Fluminense. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. É para trabalhar dentro de uma grande rede de mercados. Oportunidade para subgerente de loja para uma rede de pet shop, com vagas para Jacarepaguá, nos bairros da Freguesia e da Taquara. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, se tiver um ensino superior será considerado um diferencial, e que tenham experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para trabalhar numa grande rede de mercados. Então tem vagas para Baixada Fluminense, para a cidade do Rio, zona norte, zona sul, zona oeste, e vagas também para a região de Niterói e de São Gonçalo. Uma quantidade bem razoável de vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, pelo menos, né? E não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja. Para uma grande rede de lojas de chocolate, muito famosa. Todo mundo aí já viu, já até comeu chocolate, que realmente é muito gostoso. Essa vaga é para trabalho em lojas de shopping e lojas de rua, mas a maioria das lojas deles, aqui no Rio, é de shopping, né? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para operador de loja. Para uma grande rede de lojas de produto multiuso. É bem famosa. Tem vagas para lojas de shopping e lojas de rua, para a cidade do Rio e para a Baixada Fluminense. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para promotor de cartões. Para trabalhar para uma grande rede de mercados. Tem vagas para a Barra da Tijuca, para Adel Castilho. E Niterói. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Essa vaga de promotor de cartões é ótima para quem está na busca do seu primeiro emprego. Oportunidade para atendente de lanchonete com uma grande rede de fast food. Tem vagas para Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Tijuca, Ilha do Governador, Barra, Botafogo, Norte Shopping, Shopping Nova América e Niterói. E São Gonçalo. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo ou estejam cursando. Não há necessidade de experiência anterior na função. Essa vaga é ótima para quem está na busca também do primeiro emprego. O atendente de fast food tem chance de crescimento dentro da própria rede. Oportunidade para recepcionista hospitalar para um hospital em Jacarepaguá. São cinco vagas. Se são cinco vagas, significa que serão encaminhados os cinco primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estejam no perfil. Qual o perfil de recepcionista? Que os candidatos ou as candidatas, ou seja, para ambos os sexos, tenham o ensino médio completo e saibam mexer no computador. Que pacote office, né? O básico. Não há necessidade de experiência anterior na função. Tem vagas para escala 12 por 36, ou seja, trabalha 12 horas, folga 36. Oportunidades para auxiliar de logística para o bairro da Penha, para uma transportadora no bairro da Penha. Treze vagas. É necessário que os candidatos, é uma vaga preferencialmente para homens. E é carga e descarga. Tenham pelo menos um ensino fundamental completo e muita disposição, porque vai carregar e descarregar caminhão o dia inteiro. Agora vamos falar um pouquinho de vagas extra-natal. Vagas extra-natal nós temos com uma grande rede de lojas de calçados e acessórios que já estão com vagas abertas aí, principalmente no setor de vendas. Então tem vagas para Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro, para a Cidade do Rio tem vagas para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para a Zona Norte. São vagas para vendedores de loja. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência formal, ok? É uma excelente oportunidade. Já começa a trabalhar agora, os primeiros já começam a trabalhar a partir da próxima semana. As entrevistas serão amanhã. Já começam aqui conosco essas entrevistas. É uma quantidade grande. Então se você puder, seja assim, faça assim a sua inscrição para essa oportunidade de vendedor. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Se você realizar a sua inscrição, quiser realizar a sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para você clicar que vai abrir o formulário de cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação? O código da ação para essas vagas, você não pode errar, porque senão a gente não tem como saber para que vaga você está sendo encaminhado. O código para essas vagas é 9019. Código 9019. Então você vai colocar lá 9019 e vai preencher o formulário com muita calma, muita paciência, muita atenção. 9019. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações que nós queríamos passar aí para você. Lembrando que nós temos live aí o dia inteiro, né? A live agora é de 8 da manhã até meia-noite. Então você entra a qualquer horário que vai estar lá sendo divulgado uma nova oportunidade. A vaga chega, a gente já divulga. Tá bom? Então essas são as informações que nós queríamos passar aí para vocês. Uma excelente terça-feira. E Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.